Não é tiranga não! O time é a vamos dar! Eita burra! Que mamãe que eu sou! Que mamãe que eu sou! E o farra! Olha só gente, olha só, olha só, eu não posso falar muito alto porque eu não consigo, mas isso aqui que a gente tá fazendo hoje, em 11 anos, 11 anos, 11, nunca aconteceu. Em 11 anos, nunca aconteceu. O que a gente tá fazendo aqui hoje é o movimento pelo forró, é o movimento pelo nosso coração, pela nossa alma. Não existe, não existe pra mim hoje, Triângulos Sanfones da Bumba, não existe. O que existe pra mim é isso aqui. Eu sei o seguinte, o festival acabou, o festival acabou, acabou no sentido da competição, não, acabou no sentido da competição, Rádio Sertão já foi. Porque a gente tinha que competir e já competiu. A gente não tem que ter divisão em relação ao Estado, cara. A gente não pode se dividir em Estado. A gente não pode se dividir entre culturas diferentes, entre Estados. Nunca a gente tem que se dividir em relação à cultura. Eu tô dizendo pra vocês uma coisa, eu acho que aqui tem representantes de São Paulo. Tem representantes... Tem representantes de Brasília. Tem representantes do Espírito Santo. Tem representantes do Rio de Janeiro. Da Bahia. A gente não pode se dividir. A gente não pode se dividir. A gente tem que somar. Eu não sei, eu não sei. Na boa, eu não sei se todo mundo é católico ou se não. Pra mim, religião aqui agora, no momento, não me importa. Você pode ser espírita, você pode ser evangélico. Mas perante a Deus, com esse sol azul hoje, eu gostaria que vocês olhassem pro céu. Não, é sério, olha pro céu. Olha pro céu, olha pro céu, gente. Olha pro céu. Olha pro céu. Esse céu aí foi feito pra você. Foi feito pra você individualmente. Foi feito pra você que tem hoje o dom da vida. E não tem nada a ver com espiritualidade, não. A gente se reuniu aqui, sabe por quê? Porque o forró é abençoado por Deus. E quer saber do mais? E quer saber do mais? Festival, pra mim, acabou. Acabou. Não é porque o festival acabou, ah, tem primeiro, segundo e terceiro colocado. Legal, tem. Isso aqui, pra mim, cara, não é festival. Isso aqui é assim, ó. Na boa. Vou concluir. Olha pra mim. Festival, isso aqui é pra mim, ó. Forró é feio aí, irmão. Forró é feio. Tão que forró. Tão que forró. Olha aí. Ei, aqui, ó. Lá menor. Dá um lá menor aí. Vem a gente, vem a gente, vem a cá. Tudo bem, mas vamos pegar o forró do Plik Plik Plak porque ele tá trabalhando melhor. Vamos sair com ele. Vamos sair com ele. Vai, vai, vai. Ele veio no fundo do quintal Hoje é maior alto dos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões O sol tá valendo milhões Ele veio no fundo do quintal Hoje é maior alto dos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões O sol tá valendo milhões Tá do jeito que o velho vai gostar 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 Tá aí, tá aí, tá Esse compósito é Cô te ouvindo se manda Tá aí, tá aí, tá aí Música 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 Ae, ae, ae Ae, ae, ae Dá as mãos, dá as mãos aí Dá as mãos aí Dá as mãos Dá as mãos Dá as mãos Ei, ei, irmão Quem quiser, dá as mãos Dá as mãos Quem não quiser Minha vida Dá as mãos Pra mim, significa alguma coisa É, é louco Ae, ae, ae Ae Não é assim não Não é assim não Pera aí Ei, dá as mãos aí quem estiver levando isso aqui a sério. Quem não tiver pode dar uma volta na praça que é muito bonito pra se ver. Tem a praia também se quiser. Olha só, gente. Olha só. Pra quem entende forró, mestrezinho se casou aqui. Eu não tô fazendo apologia à religião, não. Na boa. Esquece isso de religião. Católico, evangélico, espírita. Ou isso ou aquilo. Eu tô pedindo pra vocês que dêem a mão pelo forró, cara. Eu tô pedindo a mão pelo forró. Porque o forró cada vez mais tá entrando num poço sem fundo. E mais e mais sem fundo. Mas na boa. Enquanto a gente tiver assim, ó. Aperta a mão aí da pessoa que tá ficando do seu lado. Enquanto a gente tiver assim, ó. O forró nunca, nunca, nunca vai se acabar. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de religião. Ele é o Deus que nos protege, cada um pessoalmente. Viva a Deus e bate palma aí, porque ele merece. É a primeira vez, dentro de 11 anos, que isso acontece. Isso acontece dentro de 11 anos. O mestrezinho se casou aqui. Ele é o ícone do nosso forró. O que eu tô pedindo pra vocês, é que tomem cuidado do nosso forró. Porque ele é muito sensível. Ele é muito puro. O forró brasileiro, a única cultura brasileira, a única cultura que a gente tem, é nossa. Precisa de cuidado. É a única cultura que o brasileiro tem. É o forró pé de sempre. Vamos cuidar disso. É a única cultura que o brasileiro tem. É o que eu tô pedindo pra fortalecer. Saudade bateu no peito, liga. Tá doendo, montanelo. Monetre objet. Amém. 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 Amém.